Mais agroecológico e com juros menores para alimentos básicos, o novo Plano Safra da Agricultura Familiar 2024-2025 destina 76 bilhões de reais ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor é 6% maior que o anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Em relação à safra anterior, que contou com 1 milhão e 700 mil contratos celebrados, a nova safra apresenta um aumento de 18% no número de operações e de 12% no volume contratado. Junto com outras ações anunciadas para a agricultura familiar, como o financiamento de máquinas agrícolas de pequeno porte, a ampliação do microcrédito rural e a criação de fundos que ampliam o acesso ao crédito, o total de investimentos chega a 85 bilhões de reais. O que o presidente Lula quer é alimento saudável, barato, fartura na mesa do povo brasileiro. Dez linhas de financiamento de crédito rural do PRONAF tiveram redução nos juros. A ideia do governo é dar mais incentivos a quem produzir alimentos que vão para a mesa dos brasileiros, com taxas que variam de 0,5% a 6%. Para quem produz arroz, feijão, mandioca e leite, por exemplo, os juros caíram de 4% para 3%. Para o arroz orgânico, será de 2%. Também tiveram queda as taxas dos produtos da sociobiodiversidade, como o babassu, jambu e castanha do Brasil. E linhas de investimento, como o PRONAF Floresta, PRONAF Semiárido, o PRONAF Mulher, voltado para agricultoras com renda familiar bruta anual de até 100 mil reais, e o PRONAF Jovem. Outra novidade é a criação de uma linha para a compra de máquinas e implementos agrícolas de pequeno porte, como microtratores e roçadeiras, no âmbito do programa Mais Alimentos. Os juros serão de 2,5% ao ano. A nova linha será destinada a famílias com renda anual de até 100 mil reais e vai financiar máquinas de até 50 mil reais. Ao todo, Mais Alimentos deve destinar 12 bilhões de reais para a compra de máquinas para agricultura familiar nesta safra. Para as máquinas de maior porte, incluindo tratores de até 70 cavalos de potência, o limite será de 250 mil reais, com 5% de juros e 7 anos para pagar. A reforma agrária é o caminho para o combate à fome e para a consolidação de um projeto soberano e popular de agricultura. Esse é o valor da cooperação. Outra iniciativa é o microcrédito para famílias agricultoras, com renda de até 50 mil reais por ano. Essas famílias poderão acessar até 35 mil reais pelo PRONAF B, uma linha com taxa de juros de 0,5% e desconto de até 40% para quem paga em dia. O limite de crédito para as famílias foi ampliado de 10 mil para 12 mil reais e para as mulheres, de 12 mil para 15 mil reais. Para os jovens rurais, foi criado um limite independente no PRONAF B, no valor de 8 mil reais. Além disso, as cooperativas da agricultura familiar vão passar a contar com o programa de fortalecimento, o Coopera Mais Brasil. Em 2024, serão investidos 55 milhões de reais para o apoio à gestão de 700 cooperativas. O governo anunciou ainda que vai financiar todas as etapas do processo de regularização fundiária de imóveis rurais, com limite de financiamento de 10 mil reais, taxa de juros de 6% ao ano e 10 anos para pagar, com 3 anos de carência. A perspectiva de diversificar as culturas pelo território vai garantir um Brasil com mais segurança alimentar, mesmo diante das mudanças climáticas. E isso é muito importante. Nós estamos falando de um plano safra o mais aderente ao plano de transformação ecológica. Pouca atenção está sendo dada a isso. Nós estamos introduzindo taxas de juros menores, maior estímulo à transição ecológica, que tem que começar também pela agricultura e pela pecuária. E a agricultura familiar é rica em exemplos sustentáveis Brasil afora. Durante a cerimônia, também foram assinados acordos de cooperação técnica e decretos, como o que institui o Programa Nacional de Florestas Produtivas para a Recuperação de Áreas Alteradas ou Degradadas para Fins Produtivos. Também foram lançados editais como o que destina 100 milhões de reais, uma ecoforte de apoio a projetos de redes de agroecologia, extrativismo e produção orgânica, e o edital de 25 milhões de reais para projetos de fortalecimento e ampliação de sistemas de produção agroecológica. Ao final do evento, o presidente Lula visitou uma mostra de produtos da agricultura familiar e uma exposição de máquinas para pequenas propriedades, na Praça dos Três Poderes. Lula ressaltou que o plano foi criado de forma participativa e afirmou que a sociedade precisa fiscalizar o cumprimento das ações. A gente tem que incentivar as pessoas a plantarem o máximo possível e garantir para as pessoas que na hora da colheta a gente não vai deixar eles terem prejuízo porque plantaram demais. O governo tem que garantir um pagamento correto para que aquelas pessoas possam fazer os seus produtos chegarem no supermercado. Se a gente fizer isso, se a gente comprar as máquinas, se a gente produzir mais leite, se a gente produzir mais queijo, será que a gente planta mais tomate, planta mais pepino, planta mais chuchu? Não vai ter inflação de alimentos, gente.